Entre os dias 14 e 22 de setembro, Cadarana se transformou em um verdadeiro cenário da cultura gaúcha para celebrar a Semana Farroupilhia. O evento, que já é tradição na cidade, aconteceu na Avenida Rio Grande do Sul, no Monumento da Cunha, transformado no piquete Vilmara Pfeiffer, onde a comunidade se reuniu para homenagear a cultura surista com muita festa e tradição. Perfeitamente, a gente teve, como de sempre, os prazos principais típicos, com a apresentação de nossas invernadas, só ontem à noite não, que até uma estava viajando. Então, apresentando as danças, a cultura gaúcha, assim como também tertúlias livres ao longo de todas as noites que nós tivemos aí, mas o pessoal ontem à noite não estava cansado, era meia-noite, ainda querendo dançar. Então, mostra aí que foi um evento muito intenso e muito lindo. A programação oficial começou no dia 14 com o primeiro grande baile da Semana Farroupilhia, animado pelo grupo Filhos do Sul. A festa foi marcada pela energia contagiante dos dançarinos e o som típico das músicas tradicionalistas. Bom, o Filhos do Sul teve a sua iniciativa a partir de 74 e teve como fundador o seu Oswaldo de Oliveira, como todos conhecem, como Garoto da Gaita. E, através dos tempos, veio até 91, quando veio o seu falecimento, né? E a sua esposa resolveu parar, né? E chegou até nós, o grupo, né? E a gente conseguiu comprar esse nome, né? E, desde então, a gente está fazendo os eventos, elevando a tradição e a história do grupo, né? Desde então. O e-suporte também tem seu espaço nas comemorações. No dia 15, o já tradicional Grenal de Bombachas colocou o Grêmio Internacional em campo. Mas, dessa vez, com um toque especial, os jogadores vestiram bombachas para um amistoso cheio de diversão. Molecada correndo aí, tem que correr atrás. Mas, tá, tá um joguinho bom, divertido. Só pra divertir mesmo, manter as tradições, cultuar as tradições gaúchas aí, o Grenalismo, né? Manter viva essa tradição aí, uma... Também lembrar um pouco o povo do Sul, uma pequena homenagem àquele povo que tanto sofreu esse ano, né? Então, nossa, acho que nunca faz bem, principalmente, nunca faz mal essa molecada que a gente está vendo aqui, ouvindo com camisa do Inter e do Grêmio, trazer essa, de pai pra filha, essa tradição aqui da Semana Farroupilha, do Grenal e tudo. É uma satisfação poder representar o Sul aqui na Canarana, tanto como o gremista e até os colorados aí. É uma satisfação a gente manter essa tradição do Grenal de Bombacha, né? Então, já estou participando, acho que a quinta vez. Bom demais, é uma confraternização. A Semana Farroupilha em Canarana é muito mais que uma festa. É uma forma de manter viva a cultura e as tradições gaúchas, mesmo longe do Rio Grande do Sul. É um momento de união, celebração e orgulho de ser gaúcho. Essa praça aqui virou uma tradição, começando com o Rudinei, né? Que começou com o pequeno ranchinho e aí a gente já, todo mundo acompanhou ele e hoje se transformou nessa grande festa, né? Uma festa linda, organizada, justamente para cultuar as nossas tradições, a tradição gaúcha, que nós deixamos lá no Sul, a nossa terinha para vir para cá, para trazer o desenvolvimento para essa região. E agora tem que trazer junto também as nossas tradições, né? Porque isso faz parte da cultura. A festa se encerrou com a tradicional Missa Crioula, que aconteceu na manhã deste domingo, para abençoar a todos que se fizeram presentes durante toda a semana do evento. É um momento que marca o coração de quem vive e de quem participa, fortalecendo os laços com o passado e projetando essa rica herança para o futuro. Estamos aí para encerrar essa bela semana, né? Que aconteceu aqui em nossa cidade, onde a Igreja Católica, hoje vai encerrar com a Santa Missa, a Missa Crioula. É uma novidade para o padre, mas o padre está empenhado também em se enculturar desse momento tão importante, né? Aqui para a cultura de Canarana. É que seja um momento de buscarmos a Deus e agradecer por essa semana e para que a gente possa continuar aí a missão que Deus confiar a cada um de nós. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti